E a respeito também da saúde, né, levando por esse lado aí, quais os melhores alimentos pra gente consumir? Principalmente nesse momento que a gente fica mais dentro de casa, né, às vezes não tem como ter mais o contato social, não tem como mais ficar na rua, né, por exemplo, pegando um sol, né, e quais são os melhores alimentos que a gente possa consumir dentro de casa, que possa trazer uma boa saúde e que a gente possa ter também, né, assim, uma melhor qualidade de vida. As pessoas, na maioria das vezes, ficam muito ansiosas, preocupadas com o dia da manhã e essa coisa toda. E acaba que isso daí também influencia no físico, né. É interessante a naturopatia por causa desses efeitos. A naturopatia, ela não vê a pessoa somente como uma máquina, ela vê a questão também corpo-mente. Porque muitas das coisas que acontecem com a gente, tá ligado ao nosso psicológico, né, e isso aí praticamente todo mundo sabe. Então, nessa questão de pandemia, pior ainda. Você fica ansioso, não pode sair, não pode ver um amigo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e muita gente vai descontar no alimento. E o pior... Infelizmente, o alimento industrializado. E o pior que vai no alimento errado, né. Na verdade, é o mais gostoso, mas não é o mais saudável. Então, assim, alimento que é bom pra todo mundo é, no caso, por exemplo, verduras e legumes, que são primordiais, né. Existem alguns estudos relacionando que a pessoa deveria comer pelo menos oito xícaras, incluindo frutas, verduras e legumes por dia. Ninguém faz isso, praticamente ninguém faz isso. E a gente usar as proteínas que a gente precisa, né. Então, a gente tem tudo aqui. O que deve-se evitar são os refinados, né, e os processados, ultraprocessados. Porque, por exemplo, você tem os carboidratos de alto índice glicêmico. É aquele que você coloca ele na boca e dentro de 10 minutos ele já foi todinho embora, absorveu tudo. Daí dá um picão grande na glicemia. E principalmente pra diabético. Isso daí é um tiro, né. Então, assim, a questão é essa. Vamos voltar às origens lá do passado. O pessoal comia mais, era carne, comia as verduras da estação, as frutas da estação, aquilo que eles mesmos colhiam, plantavam, né. Hoje a gente não tem muita possibilidade de fazer isso. Mas tá mais ou menos dentro dessa linha. Eu sempre falo que uma alimentação com menor teor de carboidrato, melhor é pra pessoa. Principalmente carboidrato refinado, que aí é farinhas e tudo mais. Eu sempre falo que uma alimentação com menor teor de carboidrato, melhor é pra pessoa.